Música 2-0-2-4, a pedra no sapato Hiroshima moderna, chuva de miolo, picanha no prato Aqui, brota a ódio, mina raiva, estado de calamidade Cyber-tranto, blindado, reduz a letalidade Com essas rimas, meto bala, o AK fechou, vebala Sinfonia nos acorde, o AK fechou, vebala Conexão, T.O.B.S.B., só jovem, tralha, B.D.G.s, é curubunis Conto o mundo, até não resta um Poemas de ódio, porque o cerrado é um pesadelo Contrabande, ano e ideia, porque os B.O. é do gueto Arremessando como Russell, novato tipo Reeve Bloqueio tipo Davis, que amasso como James A voz que bate forte, da zona sul a norte Revolta e o curava, até que trove a morte O sangue é o combustível, que movimento jato E o grito de protesto recuou R10, tribles Zona sul, B.D.G., trilha Se é por fim, ainda insisti em comparar Mas os vés erraram efeito estilo bomba nuclear Tipo Stanley de rasante no golzinho É os cria nessa porra, borde do ser alfinim Esparrado sonoricamente Pode algemar os pulsos, nós caminhamos a mente Pra norte e a sul, esse é o som que toca Do meio a três ao meio a um, esse é o som de maloca Tropa do monstro, só soldado treinado Gavi que deixa tonto, trilha sonora do cerrado Da norte a sul, esse é o som que toca Do meio a três ao meio a um, esse é o som de maloca Tropa do monstro, só soldado treinado Gavi que deixa tonto, trilha sonora do cerrado Zé Curubu que tá no beat com agressividade Eu não colo com o cu e com nenhum covarde Cês falam de nós, mas não fizeram nem metade Enquanto cês sofoca, nós tá fazendo a nossa parte Apresenta o chão rachado, igual os pés de Todd Nós é a essência da descalça e bebe água do pote Direto da fonte da sabedoria Mississi Deep, Rio de pra terra Essa ideologia, percepção avançada Audição aguçada, eloquência com as palavras Bateou só brabo, meia três é o time Filho de Dandara, revolta, dá senzala Essa coisa tá fia, volto pra zaga Mas sou raçudo igual a Ibrahimovic Esgotando a caneta, piscando as folhas vinte Moleque bom foge de treta, mas por fada não se oprime Saber de onde moro, pra onde eu vou, de onde eu vim Sou do gueto, isso é lógico, mas não encosta em mim Da norte a sul, esse é o som que toca Do meio a três ao meio a um, esse é som de maloca Tropa do monstro, só soldado treinado Gavi que deixa tonto, trilha sonora do cerrado Da norte a sul, esse é o som que toca Do meio a três ao meio a um, esse é som de maloca Tropa do monstro, só soldado treinado Gavi que deixa tonto, trilha sonora do cerrado